Agora que, agora que eu sou livre como antes Agora que, não tenho que ser fiel a ninguém Agora que, sou livre enfim, para escolher com quem viver Não posso esquecer, que fui tua amada Agora que, sou livre enfim, para escolher Com quem viver, não posso esquecer Que fui tua amada Agora que, agora que eu não quero mais lembrar-te Que vou fazer, se estás em tudo aquilo que deixaste Agora que, sou livre enfim, para escolher com quem viver Não posso esquecer, que fui tua amada Agora que, sou livre enfim, para escolher com quem viver Não posso esquecer, que fui tua amada Agora que, agora que, agora que Agora que, sou livre enfim, para escolher com quem viver Não posso esquecer, que fui tua amada